Vamos lá, vamos voltar? Vamos voltar, então, para a nossa projeção. Vamos projetar aqui. Pronto, vamos lá, então. Artigo 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Gente, vamos prestar atenção aqui, que isso aqui tem uma coisa que é muito, como que eu vou falar? É muito colocada nos dias de hoje, muito vista isso nos dias de hoje. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se a tratamento... Opa, a tratamento médico. Então, ninguém pode ser constrangido a submeter a tratamento médico. Ninguém, ninguém. Com risco de vida aí, tem só uma nuancezinha, mas ninguém. Se o médico chegar para você e falar... Vamos pensar, você foi lá para... Deu Covid. E o médico chega e fala, vou te dar o kit Covid. E você falar, não vou tomar? Ele não pode te obrigar. Não pode. Do mesmo jeito que ninguém pode obrigar o médico a receitar o kit Covid. Por quê? Por que não? Esse é constrangimento dos dois lados. Ele acha que o kit Covid oferece risco de vida para você. Então, ele não pode ser constrangido a te submeter a um tratamento que ele acha que corre risco de vida. E você também não pode ser constrangido a submeter esse tratamento. Tá? Então, não pode. Tá, professor, mas você falou que isso aí tem muita coisa hoje, é por causa do Covid? Não. É uma coisinha mais. Manja testemunha de Jeová? Testemunha de Jeová, eles não aceitam que se faça transfusão de sangue. Não aceitam. Impótese alguma. De jeito nenhum. Eles têm a razão deles. Eu ministrei aula para uma aluna que era, que é, né? Testemunha de Jeová. Que eu tenho uma pressa enorme por ela. E um dia ela deu as explicações. No dia da aula, ela deu a explicação. E, ó, ela tá certa. Ela tá certa. Do mesmo jeito que a gente tá certa. E pra eles, é constrangimento. O médico não pode chegar. Professor, mas você fala que é um risco de vida. Se o cara não tomar sangue, ele morre. Pra eles, é melhor morrer do que receber sangue. Pra eles, é melhor você ser levado, você cumprir o seu papel, do que receber sangue. Então, pra eles, o constrangimento é serem obrigados a tomar sangue. Tô lá no hospital, sou médico, chega um paciente. Eu olho pra ele e falo, cara, você vai precisar de sangue. E ele fala pra mim, não vou tomar? Ótimo. Porque ninguém pode ser constrangido a submeter a um tratamento médico que eu acho corre-se de vida. E, ó, não fala que o médico acha, não fala que o Zé da Esquina, que o Bolsonaro, que a Luna, que o Jardel acha. Não. Não. Que o Elton acha. Não. Ninguém pode subir a um tratamento. E eu acho que tem risco de vida. Eu acho. Sou eu quem determino o que é o que não é risco pra mim, tá? E isso vale até pra intervenção cirúrgica. Em setembro de 2019, eu passei por uma intervenção. Eu rompi dois tendões do braço direito, né? Aqui do ombro. E aí eu precisei fazer a cirurgia. Só que a primeira coisa que o médico vira, ó, você precisa fazer a cirurgia. É, é. Você vai querer? Sou eu quem falo se eu vou querer ou não. Porque se eu virar pra ele e falar, não, não vou. Ele não pode me constranger pra eu fazer cirurgia. Em hipótese alguma. Porque sou eu quem avalia o risco à minha vida. Beleza? Vamos lá. Vamos bater um papo agora sobre direito da personalidade, mas marcadamente direito ao nome. Toda pessoa tem direito ao nome. Toda. 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 Não é o rico, não é o paulista, não é o pobre, nada. Toda pessoa tem direito ao nome. Nele compreendido, o trame homem e o sobrenome. Aqui, nós vamos voltar num ponto que eu falei com vocês, lá na aula passada, na aula gravada também. Que é do artigo 1º, que é a história do nascimento com vida. Toda pessoa tem direito ao nome. Toda pessoa tem direito ao nome. Toda pessoa. Professor, por toda pessoa, o que o senhor quer dizer? Duas correntes. Uma corrente fala que toda pessoa é toda pessoa e, por final, é toda, 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 toda. O outro fala que não. Toda pessoa é toda pessoa que adquire direitos. Hoje, no Brasil, a que mais é usada é a que toda pessoa que adquire direitos. Então, um natimorto não é, um não tem direitos, então não tem nome. É muito comum, hoje menos. Hoje, a mortalidade infantil, a mortalidade fetal, muito pequena, perto do que foi há um tempo atrás. Então, se vocês perguntarem para os seus avós, provavelmente eles vão ter alguém. Ah, avó, avó, quanto tempo você teve? Vó, a minha fala, abertamente, foram oito. Seu tio Genésio, seu tio Jair, seu tio Valdir, sua mãe, sua tia Lica, sua tia Célia. Aí teve também a Neném e o Neném. Foi seu tio Genésio, a Neném, seu tio Jair, seu tio Valdir, sua mãe, o Neném, sua tia Lica, sua tia Célia. O que que é esse A Neném, esse O Neném? É porque não tem direito ao nome. Então, você não dá nome para o feto. Simples assim. Por não ter direito ao nome, não se dá o nome para o feto. E está acabado, e está resolvido. Entenderam? Vocês entenderam como que funciona? Olha que legal. Como a pessoa não tem direito ao nome, não dá. O nome é ela. E nome não é só o nome, não. O nome e nome que a gente conhece é o pré-nome. Não é só ele, não. É o pré-nome e o sobrenome. O patronímico. O nome de família. Então, toda pessoa tem direito ao nome. Pré-nome e sobrenome. Por isso que filhos que descobrem os pais depois têm o direito de usar o nome do pai. Entendeu? Têm o direito de usar o nome do pai. Por quê? Porque tem direito ao nome. Esse nome é direito dele. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem. Opa! Então, quer dizer que outra pessoa não pode usar meu nome? Não. Não pode. Onde? Em publicações ou representações. Que a exponham a desprezo público. Ainda quando não haja intenção de informatória. Então, olha só. Alguém pode chegar e postar minhas aulas. E falar que foi vocês. Vocês compraram. Vocês têm direito às minhas aulas? Óbvio que não. Não pode nem usar o meu nome. Em qualquer projeto. Por quê? Porque meu nome tem proteção. Tudo que a gente faz tem proteção. Está protegido. O código civil protege. Então, ninguém pode usar o meu nome. Sem meu consentimento. Nem publicações. Nem representações. Nem expondo ao desprezo público. E nem se eu não tiver interesse nisso. Nem se não houver interesse nisso. Não posso. Entendeu? Então, o nome da pessoa é inviolável. Sem autorização. Não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Então, aí vocês querem fazer alguma propaganda. E usam o meu nome. Achando que as redes sociais bombam. O nome delas aqui embaixo. Aqui, ó. Achando que ela bomba. Vocês vão lá e... Uhul! Vamos usar o nome do professor para conseguir. Ele pode? Não pode. Sem autorização. Não se pode usar o nome alheio. Principalmente em propaganda comercial. Isso é da indemnização. Artigo 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas... Goza da proteção que se dá ao nome. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não vai ter, né? Não. Aqui embaixo acho que não tem. Não tem. Azul. Ah, aqui tem. Ah! É... Vamos imaginar assim... Não. A caneta. Borracha. Caneta. Cor robi. Correma. Car看. Correma. 1 o 2. E... 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 Vamos imaginar a proteção ao nome, exclusivamente ao nome. Nós teríamos algo mais ou menos assim, tipo Mirosmar e o Elton, Durval e Zé Durval, Emival, Larissa, Faruque. Quem conhece, sabe de quem que eu estou falando. Sabe de todo mundo que eu estou falando. Quem não conhece, não vai saber, vai descobrir. Agora, eu vou trocar esse aqui por algum pseudônimo, por algum nome artístico. Aí, vira... Opa, errei. Bem melhor, né? Bem melhor, né? Acho que deu uma facilitada, né? Ou então, vamos aqui... Vou apagar isso aqui. Aqui, vamos lá. Oh! Miorou, né? Ou aqui. Vou apagar aqui. Aqui. Me orou, não me orou? Já vou apagar os dois aqui, porque eu vou mexendo os dois. Vou até apagar os dois. Não são contemporâneos. Vou apagar os dois. Aí vai virar. Aqui. 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 O que é isso aqui? Não são os nomes dessas pessoas. Não são. Isso aqui, se você ir lá nos RGs, vai estar o nome que eu coloquei passado. O que eu estou dando agora para vocês é um pseudônimo. É um apelido. É um nome artístico, como a gente costuma chamar. Todos esses aqui são nomes artísticos. Né? No caso, Danita, ainda tem até mais. Vocês estão vendo? É com dois T's. Né? Mas todos eles são registrados como nomes artísticos. E aí eu vou voltar lá. Lá atrás. Ah, não, 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 não. Vai. Aqui, ó. O pseudônimo, que é isso que nós estávamos falando. Esse pseudônimo, esse nome artístico, ele é adotado para atividades lícitas, são artistas, goza da proteção que se dá o nome. Então, ele tem a mesma proteção que se dá o nome. Você não pode achar que é cantor e botar o nome de Zezé de Camargo. Porque Zezé de Camargo é o Mirosmar, nascido lá no Goiás. É ele que é o Zezé de Camargo. E ponto final. Entendeu? Não, não tem outro. Não tem outro. E assim com vários artistas. Vários. A maioria dos atores da Globo não usa o nome real. Usa o nome fantasia. E aí você não pode usar aquele nome. Aquele nome tem proteção. Vai querer virar um tiririca. Não vai. Por quê? Porque o nome tiririca, ele tem proteção. Agora, acontecem algumas coisas. Acontecem alguns lances. Aqui que a gente vai ver. Opa, vamos lá. Acontece algumas birosquinhas aqui, que nós vamos ver agora. Deixa eu colocar uma tela em branco. Que aí vocês vão entender. Ó, vamos lá comigo. Quando começou a fazer sucesso. A. Opa. Aqui. Boratia. Paga. Caneta. A. Viu que esse nome não ia pegar. Por mais que ela quisesse, esse nome não ia dar liga. Não ia. Não ia. Não ia. Não ia funcionar. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Bom, esse nome não vai, não. Vamos botar outro. A época tinha uma série de muito sucesso. E ela resolveu usar o nome da série. Então, ela virou a. Só que aí, nós temos um problema. Esse nome também não pode usar. Por quê? Além disso, é um nome comum. É um nome que está em livro. É um nome que está em vídeo. Era de uma série. E poderia falar que ela queria surfar na série. Ela foi proibida de usar esse nome. Porque esse nome com essa grafia pegava o bonde na série. Por isso que isso aqui não existe. E ela virou a. Pronto. Simples assim. Ou então, o caso de uma conterrânea, contemporânea dela. Que por usar o nome comum também, não pôde registrar esse nome. E teve que registrar. Ou então, alguém que usou um nome já conhecido. Pela semelhança física. Usou o nome conhecido. Teve que mudar. Tem que mudar. Por quê? Porque esse nome aqui já estava usado. A série de televisão já tinha falando dele. Esse nome aqui é um nome muito comum das pessoas. Eu não posso registrar o nome, que é um nome de pessoas, não é mais. Então, não pôde registrar. E esse aqui, porque já é um termo registrado. Já é um termo de outro. E aí você pode navegar. Surfar no sucesso do outro. Então, não pode. São todos os fatos que fizeram os artistas mudarem. Tem um até pior. Eu vou até colocar aqui. Abri outra tela aqui. Vamos lá, abrir outra tela aqui, em branco. Olha só. Tem um cara casado com uma famosa, chamada Carla Pérez. Ele cantava numa banda que era a Companhia do Pagode. Lá de Salvador, lá da Bahia. Achei. Cantor? Xande. Pois bem. Xande é um nome comum. E para ele era Alexandre. Comum. Normal. Com Y. Muitos usam Xande com Y. Um belo dia, um cidadão registra a Xande com Y para ele. Ah, o pessoal achava que podia ser Xandre. Podia ser Ale. Alexandre podia ser Ale. Precisava ser Xande. Podia ser Ale. Xandre. Podia ser qualquer coisa. Então, pode registrar a Xande da comunidade? Pode, pode. Beleza. Registrou. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Pedir direitos autorais para o cara. Porque o cara estava usando o nome artístico dele. O cara estava usando o nome artístico que era direito dele utilizar. Era ele quem tinha o direito de usar esse nome. E não o cantor Xande. Depois de uma certa discussão na justiça, o cantor, que não tinha registrado, registrou o nome dele. Pronto. Então, para vocês verem, o tanto que o nome é protegido. O nome goza de uma proteção absurda. Por quê? Porque é a nossa identificação. É quem nós somos. É quem nós somos. Mas, professor, tem um homônimo. Tem gente que tem nome igualzinho, idêntico, idêntico, idêntico. Tem, infelizmente tem. Por quê? Porque o número de pessoas é muito grande. O número de nomes é finito. Então, é normal. Isso é normal. É normal. É o nome totalmente parecido. Mas, eu tenho direito sobre o meu nome. Ah, então o outro não pode pôr? Claro que pode. Eu tenho direito sobre o meu. Ninguém pode vir me chamar de Zé. Isso não pode. Isso não é meu nome. E aí eu tenho proteção ao meu nome. Artigo 21. Para a gente encerrar esse bloco. A vida privada da pessoa natural é inviolável. Ninguém pode vir aqui para ver com que roupa eu estou dando aula. Eu estou dando aula de camiseta. Vocês estão me vendo. Mas ninguém pode vir aqui para ver que roupa está dando aula e que minha vida é inviolável. E o juiz, a requerimento de interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Eu estou aqui dando aula para vocês. De boa. Estou de camiseta. De boa. Mas hoje está um calor danado. Eu estou sem nada por baixo. Nadinha. Nada. Nada, nada, nada. Como vinha ao mundo. Aí eu termino o bloco, dou um pause. E de repente, de levantar a cabeça, eu começo a ouvir. Acho estranho. Olho na minha janela. No que eu olho na minha janela? Um drone. Para me filmar e ver como que eu estou dando aula da camiseta para baixo. Isso é proibidíssimo. A vida privada da pessoa natural é inviolável. Eu posso pedir uma medida judicial para que ache o dono desse drone. Tome ele, apreenda o drone e ele ainda vai me pagar uma indenização. Por estar fazendo o que está fazendo. Tá, professor? E o Big Brother? E o A Fazenda? E o Power Couple? E o Diferas com eles? Aí ele está abrindo mão. Aí é ele. É suspensão voluntária. Aí entra lá atrás. No que nós vimos. Lá na LNDB. Aí é suspensão voluntária. Aí é eu. Sou eu. Que voluntariamente estou abrindo mão. Aí a história é outra. Completamente diferente. Sou eu. Que voluntariamente estou abrindo mão disso aí. Tá bom? Bom, por enquanto, nesse bloco é só. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco. Para andar mais na nossa legislação civil. Falou? Forte abraço. Até mais. Tchau.